A gente vai conversar com a nossa convidada, a advogada Rita Martins, especialista em direito imobiliário. Doutora Rita, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Doutora Rita, uma antiga parceira nossa também, né, de serviço, trazendo as informações que são importantes pra você. Você que é consumidor, você que comprou um apartamento agora, uma casa, tá pensando em mudar, em comprar, tá com problemas no condomínio, quer saber um pouco mais. E a vinda da doutora Rita foi motivada, além do nosso desejo, por Dora Carneiro, que mandou um e-mail pedindo pra trazermos a senhora, que ela disse o seguinte. Tem um vazamento no banheiro, provocado pelo vizinho, em um apartamento financiado pela caixa. O fato é que o vazamento aumentou, meu vizinho não toma nenhuma providência, não consigo entrar no apartamento dele pra resolver o meu problema, e eu infelizmente não tenho recursos pra fazer o conserto. Já procurou a caixa, já procurou a incorporadora, já procurou o próprio vizinho, o síndico, mas ninguém ajuda. Ela quer saber como fazer. Olha, aproveita, um beijo pra minha vizinha, viu, que me sopa, entendeu? Eu ir lá, na casa dela, quebrar o gesso, entendeu, pra resolver o vazamento do meu banheiro. Mas tá tudo certo, essa semana já vai resolver tudo. Porque às vezes, amigadamente, a gente consegue, né, mas aqui é... É, às vezes não é possível, né, Rita? O vizinho não quer dar acesso à sua residência, às vezes tem o receio de também ser cobrado financeiramente, financeiramente, ou dividir os custos desse conserto. Então, procura adiar o máximo possível essa vistoria, essa visita do vizinho, ou do representante do condomínio, que é o síndico. Então, se há essa resistência, não tem como a não ser uma ação judicial. Ela vai ter que procurar, né, o juizado de pequenas causas, porque aí me parece que não é uma coisa de grande monta, fazer uma queixa, para que ela possa permitir, né, no caso, permitir, entre aspas, essa entrada no apartamento dela e se possa fazer uma avaliação. É possível também, doutora Rita, tentar fazer uma última tentativa com esse vizinho, dizer assim, olha, eu recebi uma orientação, vou ter que mover uma ação judicial contra você. E é até interessante que se faça por escrito, se faça uma notificação, ou uma carta, pedindo a ela um horário, um dia, que for da melhor conveniência, para que o imóvel dela seja vistoriado, sob pena de causar maiores danos à vizinha. Se não, ela não atender, não der nenhuma resposta, aí realmente não tem outra alternativa. Gente, essas coisas de condomínio, vamos tentar resolver assim, curar mais bem na consenso, para que a gente não tenha esses problemas, não tem que procurar um juizete especial, entrar na justiça e, às vezes, criar animosidade com aquela pessoa que mora ali, que divide aquele condomínio com você. E o tempo também, né, e o custo de tudo isso. Então, melhor que as pessoas, já que vivem em condomínio, procurem se entender, né, afinal de contas, elas estão ali compartilhando as mesmas coisas, dividindo, né, coisas e equipamentos comuns, e a tendência é convergir para um determinado fim, que é o fim proveitoso de todos, e não a desavença e a desunião de todos. Olha, André Santana diz assim, Doutora, boa tarde. Como faço para registrar um condomínio de maneira legal, sem a concordância da maioria dos condôminos? Explico por quê. Meu prédio, o mesmo não é registrado, e com isso, algumas irregularidades cometidas por alguns condôminos ficam sem nenhuma punição, pois não existe uma ata de criação, nenhum estatuto delimitando os direitos e deveres. Ficamos eu e a síndica de mãos atadas, sem ter como fazer absolutamente nada, pois pelo que sei, para a tal abertura do registro civil do meu prédio, precisaria da concordância de dois terços dos condôminos, e onde eu moro, ninguém tem o interesse que se faça nada. Gostaria, antes de mais nada, agradecer pela atenção dispensada. André. É, realmente a lei diz, a lei que determina os quóruns, para as diversas aprovações da convenção de condomínio, é que, no mínimo, dois terços tem que assinar a convenção. Certo. Quando dois terços, no mínimo, assina a convenção, mas ela já é válida entre todos os condôminos. Para que ela seja válida perante terceiros, ela tem que estar registrada no cartório de imóveis. É isso que ele diz, registro civil, não é bem isso, tá? É o registro da convenção no cartório de imóveis. Agora, se ele nem sequer está conseguindo colher a assinatura de dois terços, fica difícil. Fica difícil porque a lei estabelece o quórum mínimo. Então, ele não teria como aprovar esse documento. Exatamente. Então, vai ter que provocar uma assembleia, colocar esse problema na assembleia, e, quem sabe, essa assembleia decidir ou deliberar que efetivamente se trata de um boicote, ele pegar a ata dessa assembleia e entrar com ação declaratória perante o juiz e dizer, olha, se trata de um boicote, eu quero efetivar, eu quero aprovar esse documento para que ele tenha validade entre os condôminos e não estou conseguindo, estou sendo vítima disso. Então, o juiz vai convocar as testemunhas, vai ser um processo legal, onde ele vai comprovar isso aí, né, como eu falei, o termo de boicote, e, quem sabe, ele consegue aprovar a via judicial. E sai desse círculo vicioso de convocar a assembleia, ninguém ir, convoca de novo, e ele não vai sair do lugar nunca. Contas para a doutora Rita Martins, viu? Alex Braga diz o seguinte, por e-mail. Boa tarde a todos. Doutora, a construtora está me chamando para assinar com a caixa, mas o apartamento não está concluído. Eu devo assinar com a caixa agora, ou só devo assinar quando o prédio estiver pronto? Pois a obra está atrasada, a construtora não fez nenhum desconto de multa pelo atraso. A entrega era para acontecer em 30 de janeiro desse ano. É, aí é uma situação difícil para ele, porque se ele não assina com a caixa econômica, que é o agente financeiro, ele fica sem cumprir a parte dele no contrato que ele assinou anteriormente, que é a promessa de cumprir venda. Sim. No momento em que o contrato dele deve rezar, o seguinte, no momento que ele for chamado para assinar o contrato de financiamento, ele deve comparecer, apresentando toda a documentação, e fazer todo aquele processo. Se ele não vai porque a obra está atrasada, ele acaba se prejudicando. Então, melhor que ele assine esse contrato com a caixa, assim ele já fica com a escritura dele definitiva, e ao mesmo tempo ele conta com a tutela da Caixa Econômica Federal. Que se tiver qualquer problema no futuro, nesse empreendimento, até o seguro pode concluir essa obra. Entendi. Então, e se a obra está atrasada, cabe a ele notificar a construtora, pedir as razões desse atraso, verificar se no contrato dele, essa empresa não tem direito a uma prorrogação, porque normalmente isso também consta do contrato, que o prazo de entrega é a data X, mas prorrogável por mais seis meses, ou até mais. Então, que ele verifique isso, para ver se realmente já acabou esse prazo, e faça parte dele, dê prosseguimento ao processo, e assine o contrato com a caixa, sim. Sérgio Vidal quer saber como conseguir um modelo de estatuto para adequar o condomínio aonde a mãe dele mora. Tá, eu não sou muito a favor de pegar modelos e adequar, mas se não há condição de contratar um profissional que dê uma orientação direcionada para a situação dele, ele pega na internet, tem vários formulários, vários modelos disponíveis. Cecília Rebouças diz o seguinte, doutora, minha sogra fez uma compra de um imóvel, efetuou o pagamento da metade do valor, porém, quando ela foi solicitar ao proprietário que assinasse o contrato, ele disse que não ia assinar não, porque o irmão dele não queria mais vender o imóvel. E agora, o que é que faz? Ele não devolve o dinheiro, nem quer assinar o contrato de compra e venda para ser registrado em cartório. Quem mandou ela pagar sem assinar o contrato? Normalmente, se assina o contrato e paga, ou então o ato da assinatura do contrato é que você deve pagar o sinal. Correto? Nunca antes para assinar depois. Ou pelo menos ela deveria ter pegado um recibo, e caracterizar-se bem a transação, individualizando o imóvel, enfim. Agora? Agora fica um pouco difícil reaver esse dinheiro. Marco Aurélio diz o seguinte, Rita, gostaria de uma informação da doutora, que está hoje no programa. Sou uma das vítimas do prédio que caiu em Pernambuês, e até hoje não saiu o resultado da perícia, e em reunião com o dono da construtora Marques Lima, foi identificado que o mesmo não tem condições de construir outro imóvel. Ele tem mais três terrenos na região, até teria condições, caso vendesse esses terrenos, porém, o que os advogados vêm dizendo para os compradores é que antes dele resolver nossa situação, terá que dar conta das indenizações para as famílias que perderam os seus familiares no desabamento. E é aí que surge a dúvida. No meu contrato diz, se a construtora não entregar o imóvel na data prevista, deverá devolver o meu dinheiro investido corrigido. Essa cláusula ainda é válida, pois o contrato foi assinado antes da tragédia. Teria prioridade, já que o dono da construtora precisa pagar indenizações a essas vítimas? Não, aí a prioridade será daqueles que ingressarem primeiro com a ação e que tiverem primeiro as suas sentenças. Eu aconselho a todas as pessoas que foram vítimas dessa tragédia e de outras que podem acontecer, que ingressem em juízo e garantam seus direitos judicialmente. Claro que um processo demora, são muitos os credores, ele tem patrimônio, pelo que ela própria está dizendo, ele tem três terrenos, esses terrenos devem ser penhorados, e depois vai se dar o pagamento do valor. Então eu aconselho que ingresse em juízo e garanta os direitos. E só a Anjo de Marechal Rondon, acho que o Nascente está terminando, ela diz o seguinte, a doutora tem um terreno, já tem uns quatro anos, que uma pessoa invadiu o terreno. Como posso proceder para tomar de volta o terreno dessa pessoa? É, quatro anos ela já demorou demais. Normalmente, imediatamente, você deve tomar a providência. A lei lhe garante, inclusive, a tutela liminar, quando em menos de ano e dia, você reclama os seus direitos, os seus direitos de posse. Quatro anos já demorou, mas nem por isso ela precisa continuar inerte. Ela precisa entrar com a ação reintegratória dessa posse. Quando é que se caracteriza, aproveitando a pergunta de Solange, para terminar mesmo o uso capião? Porque muita gente tem dúvida sobre isso. Depende, né? Existem várias situações onde você pode requerer o uso capião. O uso capião urbano, por exemplo, com cinco anos, você pode requerer, quando você tem justo título, com dez anos, em algumas outras situações, com quinze. Vai depender da análise de cada caso. Se você tem justo título, se não tem, enfim. Entendido. Bom, o nosso tempo, infelizmente, terminou, minha gente. Muitas perguntas para a doutora Rita Martins. Vou trazê-la sempre, de enquanto em quando, quando ela estiver por aqui, em Salvador. Vou trazê-la para a gente conversar sobre esse assunto, porque se misturaram aqui os assuntos, de condomínio, de briga de vizinho, de aquisição de casa própria. Mas foi muito bom, todos na área do direito imobiliário. Exatamente. Muito obrigada por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. E venha sempre, viu? Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai terminando o Boa Tarde Bahia de hoje. Amanhã a gente volta às 12h50, você já sabe. Terça-feira, dia de sete e tal. E a gente segue com a programação, 3330307, para você mandar perguntas, sugestões. E boa tarde, bahia.com.br. E hoje a gente se encontra, no PCA, lá na Sala do Coro, para ver Raimundo Sogré. Dois reais, minha gente, ainda tem meia. Por favor. Tchau. Tchau.